Hoje venho-vos desafiar para mais uma leitura conjunta, desta vez é O Terror do Dan Simmons. E a minha sugestão é ler este pequeno calhamaço durante o mês de maio. Não se assustem com os post-its, eu já explico. Este é um livro de... um pouco de horror misturado com ficção histórica. Ou seja, nós temos dois barcos que ficam presos no Ártico durante quase dois anos. E nós vamos conhecer os homens que estavam ao bordo destes barcos e como é que eles vão conseguir ou não sobreviver durante estes dois anos. Eu acho que vai ser muito engraçado. E o do Dan Simmons. O Dan Simmons é daqueles autores que escreve de tudo um pouco. Eu dele li apenas um livro de horror, mas... Ele escreve da ficção científica à ficção histórica, portanto... Há de tudo um pouco. Este livro existe traduzido para português, está dividido em dois volumes. E é publicado pela saída de emergência, portanto, se quiserem juntar-se, existe o livro em português. Como é que isto vai ser dividido? Maio tem cinco semanas, portanto, eu dividi o livro em cinco partes. Não, vocês conseguem ver melhor? Não. Ok, assim, cinco partes. Pelo menos, a minha versão do livro tem à volta de 770 páginas. E eu fiz mais ou menos as contas e... Para dar para ler o mês todo, há à volta de 25 páginas por dia. Portanto, eu achei que não era assim muito. As metas que eu fiz para cada semana é à volta de... Quanto é que era? Tinha isso aqui escrito. À volta de 155 páginas por semana. Mas não tenho... Vocês se quiserem ler o livro toda uma vez, podem ler toda uma vez. Bem, toda de seguida. Não precisam de fazer esta secção de semana a semana. Mas se for mais fácil para leitura. Portanto, na primeira semana seria para ler do primeiro capítulo ao décimo quarto. Na segunda do décimo quarto ao vigésimo segundo. Terceira do vigésimo séptimo ao capítulo 40. Que aqui já não vou tentar dizer estes números de outra maneira. Na quarta semana do 40 ao 53. E na quinta semana do 53 ao 67. Porque isto tem 67 capítulos. O que é que são estes post-its todos que vocês veem aqui em cima? Os capítulos são muito curtos. Isto é os capítulos todos. Estes aqui deste lado são aqueles que são os objetivos para cada uma das semanas. Eu só não sei como é que é nas edições portuguesas. Se os capítulos estão numerados ou não. Mas eu depois vou escrever no caso do Facebook. E até mesmo, se o interessante de coisas deixo também aqui em baixo na descrição. Que é por exemplo. No décimo quarto capítulo tem o nome de quem está a escrever o caso. Por isto é como se fossem os diários de bordo. Diz a latitude, a longevidade, o whatever. E portanto, junho de 1847. Ou seja, eu vou deixar isto para cada uma das metas. Para cada uma das semanas. Para mesmo que se não exista aquela coisa de numeração dos capítulos. Toda a gente saiba onde é que está. Qual é o objetivo para cada semana. E mais ou menos irmos vendo onde é que se está lendo. Os objetivos das semanas. Se alguém tiver que chegar àquele objetivo e quiser partilhar alguma coisa, pode fazer. Cuidado com spoilers, obviamente. Já tinha... Se calhar me diram disso. A discussão vai ser no grupo do Facebook. Na imagem que tiver este... Portanto, é a capa do livro. Não só a capa inglesa, mas a capa portuguesa. Que eu normalmente tento partilhar sempre as duas. E assim... Vamos discutindo por lá o que é que estamos a achar do livro. Vão-se juntar a esta leitura? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau.